As ruas da terceira Enquanto a multidão aplaude com grandeza Todas acorda, tradição ancestral Da ira terceira, o nível total do sal Com os trádeos, desafiam o novo destino E a festa começa a cumprir pra te ir As ruas brilham almas E pandeiras atrás do mar Os bastantos em cura do sal Cheitos de luz e luz e luz Não quer agarrar nada Não quer agarrar nada Não quer encher a máquina Encher a máquina, agora acertaste Agora acertaste Estou aqui com a máquina Estou aqui com a máquina Estou aqui com as conversas Estou com as conversas Mas eu já estou a ganadaria Estou aqui é? Veio-te tu? Não é a minha gravidade Não é a minha gravidade Estou é da casa agrícola Mas eu gosto de estouros de todas Estou percebeu Gostas de veitouros? Estouros Até alguns que vêm com o freeming com o canal Querem mandar visitas com os meus filhos Estou nos veus É verdade Então, um para nadar Eu gosto disso E um vai estar sujeito a votos amanhã É É Eu baixei essa tarde para vir Ele prometeu muita coisa Ele prometeu Ele diz que vai arranjar uma cadeirinha de rodas para mim Para os todos O que arranjei é daquelas gaielas que têm rodas Quer dizer uma cadeira de rodas? É Exato E é para as minhas primas para a América Para o Brasil Ok Para a América de Guaxes Para a América de Guaxes Sim Lá de cima Do meio E para aqueles que gostam de mim Também E os que não gostam A mesma coisa A mesma coisa Quando eles não gostam é muito bom também Sabes porquê? Não, para a gente saber quem é os que gostam Se fosse tudo a gostar é ou não é? A gente não sabia Isto é o homem que diz Isto é a minha opinião Ai, dou-me bem com toda a gente Isto também não é bem assim Quem se dá bem com toda a gente Falta ali um pedido de caráter também Que é É a opinião É exatamente É Exato É É Pronto Já vão largar na cabeça a gente Estava a ver? Uma palavra maldita A gente leva logo na cabeça Estos é que estão bons Não dizem neles 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 É Maravilha Temos aqui as 5 Rebeiras também E para o sol agora pôr Os Rebeiras é ou? Os Rebeiras Os Rebeiras Os Rebeiras Andra é Andra não é? Isto aqui é da minha classe É da minha parte É da minha parte Está com São Lázar E o seu eleve São eles É para mesmo calar Como eu não sei É quase que nasceu na minha mão besso É verdade Isso é de Posto Santo? Eu! Sou! É o pai do Giribita Não é pai ou é filho? Não sei Não sabe Não sabe? Não quer saber? Mas isto é isto de postar-que de todos E uma coisa feia. Mas não sabe nada. Não sei nada. Nem quer saber. Olha lá desse gajo avontourado. Eu agora é que sei. Eu agora é que sei. É então. Olha, olha, isso é que é gente antiga. Não, tu queres tirar a melhor coisa do Bobinho, hein? Não queres tirar nada. Não queres tirar nada. Eu não tive nada a ninguém. Só se une cola alguma. Não, pois já tem coisa. Não, pois já tem coisa. Sim. Viste ver a tua ganaderia, é? Ou não? A minha ganaderia? Não, e esta? A minha ganaderia é a... Ah, essa que é a minha ganaderia. Eu nunca pergunto qual é. E digo que ele veio ver a sua para ver se ele me se espalha. Ah, eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Tu és um disparata. Eu sei, mas não posso falar. Não, não digas. Estás mal. Estás como aftas na língua, não é? Exatamente. Já ouve, já sou. Há alguma coisa aí? Vocês vão às torradas todas. É Francolinho, não é Francolinho? Ele é bem parecido. Não é Francolinho? Não é ele. É bem parecido. Parece com o Francolinho. Não sou o Francolinho das Francolinhas? O Francolinho das Quatro Ribeiras? É. Mas dizia que sou gemo com ele. Mas não, é tal e qual. Ah, mas o que aconteceu agora, já aconteceu há muitos. Já é? É tal e qual. A cara de um é a cara do outro. Ah, pronto. Eu não queria dizer tanto. Não querias dizer outra coisa? Não, mas peraí. Parece esse cara o Francolinho. É verdade. Como está bom? E as banquias? Estou. Este senhor está aqui a... Está a me investir aqui ao Rei Portoilho, azul e branco. É, não é? O senhor é de Valdaia, não é? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. É, pode ser. Está a me espetar, não é? Orlão, tu a gente dispara também. Quais são os números dos todos? Exatamente. Não, não é? É, 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 é. Pelagarinho, que é para não te perder. 26, 86, 86, 52, 25 e o Puro 23. 23. A vez aí pronto. É verdade. Olha que a gente tem um filme muito feito já. São então, cada um das que a beleza que tem. E a gente não pode fazer mais nada. Quem quiser que está a gosto, quem não quiser para a ciência, a partir de uma certidade é dessa maneira senhor, mas é verdade, o soco está a traseira mas a gente consegue ver aqui a cara de vocês, o senhor já está reformado hein? Diga a sua, está ali igual, cada cabeça, cada sentença, não é? Cada cabeça, sua sentença, sua sentença. Olha a tua ganadaria aí! Não é? O senhor é verde! Estão aqui, estou fazendo todos, queres! Estão a calabar, estou a calabar de disparar! Temos um fiscal hoje para baixo, aí de canec, e a metricã do pé. Posso falar aqui, posso falar aqui, posso falar aqui. Trabalho aqui de cascata, aqui o pau, trabalho para as freiras, está sempre que bem-zinha. E trabalho, trabalho! E o pau, está-me a trabalhar para as freiras? Pau, pau, é dois paus! Eu ainda trabalho, para as freiras. É umas horas vagas e ele ainda vai olhá-la... Vai, 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 vai botar o óleo. Vai botar o óleo. Eu? Não, é assim, chama-me o camarão. Isto é o ovo descontecido. É bem parecido com o sujo. Isto é o camarão? Está engatado, está engatado. É mais no gosto, não é? Não sei o que é. Não é desazado, não é desazado. É verdade. É verdade. As ruas da terceira, o touro corre veloz. Preço por uma corda, um espetáculo feroz. Homens, homens seguram com força e destreza. Enquanto a multidão aplaude com grandeza. Toda essa corda, tradição é sextal. Daí a terceira, o líder com o coração. Por os cabios, desafia o meu destino. E a festa começa a conquistar-te. Igualmente. Ao som das violas. E quando eu meio... Não, deixa de calma, deixa de calma. Os costumes vão sair de tudo a dançar. Os chines fiolidas, sorrisos e risadas. A brindalina do sangue. Vai casar, vai para lá. Vai lá para não estar calado, vai para lá. Não, deixa de calma. Tá bom, não está calma. Tá bom, não está calma. Ai que é uma massa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá pronto, ainda bom. É assim mesmo é que se faz. Tudo bom, não é? Tudo bom. Tudo maravilha. O Flor também. O Flor também. O Flor também. Vai a todos. O Flor também não há vão. Não é segredo. É a de Flor. Eu acho que não tem problema em assumir isso. Ele veio mais ao Flor. Ele veio mais ao Valdaia. Eu quando falei não fui para o Flor. Não, isso é. É verdade. Falei no geral, no geral. Isquiel, Valdaia e Rubinho não? Não, não, não. Isquiel, Isquiel. Isquiel e acompanhantes. Eu estou a perceber. Acompanha ele muito agora. É. Não pode não falar mal de Zona. Aqui o Samika. Jamanela, filho do Marcelino. Jamanela, filho do Marcelino. Pronto. Cadê o teu o seu? Tem quatro ganadarias aqui. Tem quatro ganadarias aqui. Tem quatro ganadarias aqui. Tem quatro ganadarias aqui. Olha. Oh. Francisco Pereira. Francisco Pereira. Francisco Pereira. Oh. 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 Olha lá ali. Isto é o Nuno Corroia, não é? João Corroia, é? João Corroia. Mas não tens o Nuno que queres manter? Não. Nuno, Nuno está. Tem Vítor, David, Francisco, Sandrinha. Tem todos os nomes. É. Mas como é isso? Não havia teu vizinho? Não. O meu pai não tinha preso naquela altura. Foi então fazer mordomos para os pais. É. Mordomos, não é? Acaba um, tem o outro. Acaba um. Está tudo lá. Está tudo lá? Está, sim. A gente é como outro que diz, logo na falta de cervejinha, rola sempre bom. A gente quer ver se na falta, mas está calor hoje, está um dia bom aí. Hoje é aqui? Hoje é aqui. E amanhã? Amanhã não. Em princípio segunda-feira se a gente tem para ir à bora e depois a gente vai estar na feira agrícola. Está lá em cima. Na quinta-feira a gente vai para lá. Para aqueles lavouros que vão meter os bezerros e as coisas. Depois vai estar lá sexta, sábado e domingo com pernizes. Para a gente fazer dinheiro para fazer essa festa. É mesmo. Tem que ser assim. Se a gente não trabalhar não chega lá. É verdade. Sim, senhor. Ontem corrou bem em São Bartomeu. Epá, cinco estrelas. Feito às duas e meia da manhã é só para você ver como eu corrompo. Corrompo tanto de mal que foi dessa maneira. O que é, amigo? É, pá, mas está bom. Está bom. É homem, um grande abraço. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Este é um homem. É cá lá, cá lá, cá lá. Não é o senhor? É cá lá, cá. E quando tu vê o avião? Ah, Jorge está atrás e para a frente. Está meio obrigado. E vamos lá. É. 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 O torno dele para usar as feitas sumidas e somalhas A adrenalina pulsa nas seminhas eftersada rainada, vida nas seminhas para sada Ela adyce antes Sew Jovem Sarkozy E hoje vence às reforров de organizações Osculpa de 80 porque eles vão se empressar Quaper vuência massive Caralho do ônibus Legenda Adriana Zanotto